Hoje, meus amigos, eu vou fazer aqui na casa uma batalha de arminha de gel, meu parceiro. É o seguinte, eu comprei, mano, um arsenal dessas arminhas de gel aqui e hoje eu vou fazer nada mais e nada menos do que um pega-pandeira. Morreu, morreu! Vagabundo! Vou matar você pra pegar bandeira! Bom, vocês viram mais ou menos como que vai funcionar o jogo. E agora, meu parceiro, partiu! Essa daqui, ó, é a primeira arminha de gel. Mano, essa arminha de gel é muito massa porque ela é muito potente, tá ligado? Bem potente e ela, mano, atira essas bolinhas de gel. Eu também tenho uma azul dessa, essa do tamanho gigantesca. Olha o tanto de bolinha que cabe no carregador dessa. Mano, tem até um silenciador, rapaziada. Isso aqui eu paguei mais de mil reais, rapaziada. Olha só essa arma que louca. E também temos a favorita. Essa aqui eu paguei mais de dois mil reais, rapaziada. Também cabem muitas bolinhas e o tiro dela é muito preciso. Mano, essa aqui é muito rara. Então bora lá, rapaziada. Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. As equipes estão todas aqui. E, mano, é uma pega-bandeira. Pra quem nunca ouviu falar nessa brincadeira, você não sai do celular aí e você não sabe brincar, é o seguinte, tem uma bandeira vermelha aqui embaixo e tem uma bandeira azul lá em cima. E essas bandeiras, elas têm que ser capturadas pela outra time pra ganhar. Então, basicamente, o Boto e o Lomba é um time. Eles vão sair daqui da equipe vermelha e eles têm que buscar outra bandeira lá na equipe azul. A primeira pessoa que pegar a bandeira lá e trazer pro campo, ganhou, tá ligado? Não pode morrer. Chama, papai, que é o seguinte. Hoje, antes de começar esse vídeo, eu quero explicar pra vocês como que funciona o site da Blaze, rapaziada. O site da Blaze é só pra maior dos oito anos e você tem que jogar com responsabilidade, porque aqui, meu parceiro, você pode ganhar ou você pode perder. Demorou, mano? Agora, se você quer jogar, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro, mano. Quer forrar? Quer jogar igual o Lada Hort? Então vem comigo que o pai vai te ensinar. É o seguinte, rapaziada. Você usando o meu bônus, Léo 2022, você vai ganhar um bônus de boas-vindas, mil e da Blaze, até mil reais de bônus e quarenta, quarenta podadas aqui na Blaze. Demorou? Então vem comigo que eu te ensino no caminho como que você vai fazer pra jogar. Entrou aqui na Blaze, pum! Entrou aqui na plataforma da Blaze, vai vir Menino Ney e também a Virginia, mano. A nova contratada da Blaze. O bagulho tá ficando sério, o bagulho tá louco, meu parceiro. Neymar e Virginia, os caras mais estourados de influenciador daqui do Brasil. Eu tô no time, certo? Quer fazer parte do time da Blaze? E eu quero mostrar pra vocês como que faz o depósito, beleza? O depósito você pode fazer no valor que você quiser. Clicando aqui em Depostar, o depósito é feito pelo Pix e o valor mínimo é de 20 reais. Demorou, rapaziada? Então, mano, colocou lá seu dinheiro, pum, caiu aqui na Blaze. Na hora, você já começa a jogar e se divertir. Hoje eu vou jogar com vocês o Crash 1, rapaziada. O Crash 1 é muito massa, rapaziada, porque o gráfico vai subindo e vai multiplicando a sua grana. Quanto mais o gráfico sobe, mais você tem dinheiro. Se o gráfico crash antes de você ter retirado, infelizmente você perde. Então não seja ganancioso e retira quando você tá ganhando. Demorou, meu parceiro? Essa é a dica do Lodahornt e vem jogar comigo. Coloquei aqui, ó, comecei o jogo. Depois dessa, é minha vez. Vamos ver se eu vou ganhar. Então bora lá, rapaziada. Começou aqui o jogo. Mano, eu tô muito ansioso. Eu quero que sobe muito. Quanto mais sobe, mais multiplica a minha grana. Se parar de subir, eu perco o meu dinheiro. Eu não quero que perca. Mano, eu quero que suba. Eu posso retirar agora, ó. Já tá aqui pra retirar, já tá vermelhinho. Eu posso retirar, mas, mano, eu vou deixar mais um pouquinho. Bora mais. Bora mais. Mano, eu acho que tá bom. Mano, tá bom pra mim. Meu Deus. Oi, eu retirei na hora certa. E pra me sacar, mano, é bem fácil. É só eu clicar aqui nesse bonequinho, clicar em sacar, vir aqui, ó, escolher o modo Pix e já vai estar o dinheiro na minha conta, rapaziada. É muito rápido as retiradas aqui na Blaze, rapaziada. São as retiradas mais rápidas que estão aqui na Blaze. Então, mano, é por isso que eu amo esse time do coração. Blaze, você tá de parabéns. E, rapaziada, eu quero falar pra vocês que tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida de como faz o depósito, de como faz o saque. Eles te explicam tudo pelo chat on the line. Demorou? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da Blaze. Bora jogar, mano, que é a mais segura. Então vem com a gente que o nosso time tá forte, só falta você. Vambora, às vezes é cá, partiu pro vídeo que tá sensacional. E aí, preparado? Preparado, pô. Você, você tá com a sua dupla aqui? Entendi. E essa é, só o capacete. Você é equipe nadador? Equipe nadador, hein? Cochilhão e mexidinha. Uma é equipe, você é outra equipe, Renan e Dani é outra equipe, e eu na outra equipe. Vamos ver quem vai ganhar e se pega a bandeira, rapaziada. Eu vi a baturinha do Nandei que vindo, os dois ali. Vambora, Zeca. Cada um escolha suas armas, então. Ah, eu vou pegar aqui. Tá pulsando o zóio, ok? Então com vocês, equipe fundo do mar vai começar lá na equipe azul. Então partiu a equipe fundo do mar. Boa, 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 boa. Equipe da Nã, estão preparados? Bora. Vocês vão ficar com a equipe vermelha e você tem que pegar a bandeira da equipe azul. Preparados? Bora. Vambora. Três, dois, um, valeu, gol. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, amor, avança. Você está do lado do Gabi. Você está do lado do Gabi. Morreu, morreu. Vagabundo, eu vou matar você. Ah, não pegou nenhuma. Agora eu morri. Não pegou nenhuma, agora eu morri. Lembrando que para a pessoa ganhar ela tem que pegar a bandeira da outra equipe e levar. Ai, meu Deus do céu. Uai, vai, 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 vai. Tomei de chão. Porra, quem é eu? Aqui eu estou protegido. Lembrando que para a pessoa ganhar ela tem que pegar a bandeira da outra equipe e levar para a sua base. Vamos pegar a bandeira. Chama. Equipe fundo do mar. O que vocês acham? Mano do céu. A arma parou de funcionar no meio da batalha. Nunca ainda estava na minha frente. Mano, foi trocação, Renato. Pegou bem na minha mão. Vocês gostaram? Onde que pegou você? Pegou aqui. Pegou? Onde que ele levou? No tamanho do base que você estava também com aquele óculos? Não tinha para onde respirar, o nariz tampado. Mas é legal, não dá medo de chegar perto. Mano, essa arminha é boa, né? É, Leite. Você matou alguém? Nada. Onde você morreu? Aqui. Na cara? Ainda bem que a arminha é de gel. A pessoa saiu a bolinha de airsoft. Mano, aí machuca muito, velho. Bora, mano. Bora outra equipe. Eu e o Nã versus o Boto e o Lomba. Chama. Você quer ficar na equipe azul ou na equipe vermelha? Pode ser aqui na azul, vai ser. Azul? Então bora, rapaziada. E com vocês, Boto e Lomba, qual que é o nome da equipe de vocês? BC! BC? Então bora lá, mano. Vocês vão ser a equipe azul? Sou azul. Beleza, então. E com vocês, rapaziada, equipe, os B? B. Vambora, papai. Esqueça tudo. Você vai massacrar os BC. Então vai lá, equipe BC preparada. Ô, ó, punição, viu? Vai, 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 vai. Você tá caminhando a estratégia que não havia. Sério. É, eu vou invadir. Eu vou invadir. Você fica. Vai lá, vai lá. Cadê os caras? Tessa a sua arma, tá... Ah, então vai pro outro lado pra ele não vir aqui. Mas ele te viu? Mas ele te viu? Então, mas ele te viu? Tá lá em cima, lá. Tá vendo lá? Tô. Ele tá na esquerda ali. Ó, tem um ali. Só camperando, achando que vai se esconder. Atrás daquela arvona. O tamanzinho da árvore, ele achando que ele vai se esconder. Desgraçado. Ele tá atirando no mato. Ele tá achando que não ia estar lá. Então ele não viu nós dois. Rapaziada, eu vou pegar eles escondidos aqui, ó. Olha ele descendo, ele nem tá vendo eu. Ó o tiroteio, ó o tiroteio, ó o tiroteio. Eles fecharam tudo a porta. Fora, vagabundo. Ele tá matido, hein. Você viu o lomba? Ih, os caras... Rapaz do céu. Esse mato tá molhado, hein. O jogo está cada vez mais emocionante. Bomba de fumaça, Gui! Mano, tem muita gente camperando. Matei primeiro, matei primeiro. Matei primeiro. Não me pegou também, não. Não pegou nenhum menino, eu vou sair, Gui. Ah, então eu vou sair os dois, porque não pegou nenhum menino, eu juro pra mim, filha. Vem os dois, vem os dois. Vem os dois. Morreu ou morreu? Pode ver. Vem os dois. Vai pegar, meu Deus. Vem os dois. Eu vi que você tava aí já. Eu vi que você tá descendo da minha filha. Eu juro pra mim, eu vi que não pegou nenhum. Vem os dois. Não, saiu os dois, meu. Eu juro pra mim, eu vou pegar, ó. Tá de igual pra igual, do mesmo jeito. Mano, agora eu vou ficar pra cá. Vou vim pra aqui, ó. Mano, aqui eu tenho uma visão certinha da bandeira. Rapaziada, eu tô vendo a bandeira aqui, ó. Se ele pegar... Eu achei ele. Rapaziada, ele tá bem ali, ó. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tem que vir mais. Vem, Momba, vem. Vem, Momba. Vai, Momba, vai. Vai, Momba. Vai, Momba. Vai, Momba. Vai, Momba. Vai, Momba. Vai, Momba. Aperdi, Zeca. Ter dois, a gente ficou junto da outra bandeira na sala. Time Azul campeão. Campeão! Sem dizer! Eu não vi ele, viado! Eu não vi ele, mano! Eu não vi ele! Eu tava vendo a bandeira, só que ele tirou em mim! Ele pegou a bandeira e tirou em cima de lixo ainda! Tá bom, viado! Tá atrás daqueles matos ali, ó! Do joelho ruim! Ficou campeonando o dia inteiro e ainda não pegou! A minha estratégia foi boa, mas a minha execução dela foi uma bosta! Nossa, mano, eu me molhei inteiro! Olha ali, eu tava lá no meio do mato, parecia que eu tava... Olha isso aqui! Mano, eu passei ali, eu dei a volta, fui no mato, fui ali, deitei no chão, fiquei ali, ó mano, tô olhando a bandeira, tô olhando a bandeira, vi um monte de tiro pra minha reta, eu falei, tá a porra, irmão! Cadê? Ele achou você primeiro! A paciência! Cadê a bandeira? Time Submarino versus... Dominou mesmo! BC! Perdemos! Nossa, é ruim eu não! Não matei o outro! Tirei os dois, começou eu tirei os dois! Perdi, galera! Agora, agora é o... É, mas eu passei a cena, eu não preciso saber que você tava aqui! Agora é o time do Aquário... Fundo do mato! Contra o time... Tá preparado? Bora! Vambora, papaceiro! Eu acabei me machucando, acendendo aquela granada de fumaça, vocês podem ver, ó, tá queimado meu dedo! Então, Léo, tô passando o meu lugar na equipe profundos... Pode deixar! Pode deixar! Pra você, Gabs! Agora eu vou... Vamos apresentar, você já tá molhado... É, agora eu vou ficar de dentro da piscina, vocês vão ver onde que eu vou ficar agora! A bolinha vai até crescer! Vamos, rapaziada! A bandeira do time vermelho é recuperada! Bora, galera! Tá com medo do mar, ó! Gritou, valendo, mas... Ruxa o máximo que puder! Lá na frente! É! Moro, vamos passar... Vamos... Na sala... Se eles for passar por ali, nós pega eles ali! Aí você vai pro outro lado! Vai ficando nos lados! Vai por trás? Bora, 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 bora! Vai, bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Vem pra c******! Morto! Gamo, Lomba! Cadê? Eu ia pegar o Léo aqui de frente já. A gente caiu com os dois aqui, cara! Também morrendo, os dois tão aqui! Meus amigos... Esse foi o vídeo de hoje! Vocês gostaram, mano? Vocês foram vitoriosos! Eu gosto da vitória... Mano, vocês foram ratos, hein? Vocês ganham duas vezes. Uma porque o Lomba jogou demais, eu não vi. E essa aí eu joguei. E essa aí você jogou, mano. Você matou geral, tá ligado? Eu vi dois bocózão vindo. Agora! Vai, vai! Dois bocózão vindo. Não atira no Lomba não, ou no Boto não, viado. Que mancada aí, ô! Ai, 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 ai! Deu pix agora, mano? Deu pix agora! Para não ser... Vai galera! Vai! Toma! Toma! Acaba esse vídeo, por favor! Chega! Mano, essa arminha aqui é muito massa, velho Você tá doido? Se você gostou desse vídeo, rapaziada Já deixa muito like Porque eu vou fazer a parte 2, mano A parte 2 desse vídeo, qual que vai ser? Vou fazer um time com 5 pessoas Com mais armas Irmão, o bagulho vai ser louco, meu parceiro É isso Tá, pega Isso aqui vai longe, irmão Acabou, acabou Olha o mambo vindo Não acabou não Não acabou não Ninguém mata o urso, velho Ninguém mata o urso, velho Porra, velho, o urso não morre Morre, urso Acabou Tá, pega, velho Mano, é isso Valeu pela brincadeira Sabe demais Você tá doido, Zeca É isso, mano Se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa o likezão Vou comprar mais arminha Pra gente fazer um time bem maior Que todo mundo aqui da casa, moro É isso, valeu, falou aí Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau